Paulo Miranda fez a entrada, boa bola, chegou bem, Roberval vai rolar pro Flávio, chegou agora Paulo, a sobra do Ricardinho, salvou o Dinho! Paulo Miranda fez a entrada, boa bola, chegou bem, Roberval vai rolar pro Flávio, chegou agora Paulo, a sobra do Ricardinho, salvou o Dinho! A bola levantada, olha o Claudinho, joga solto, joga solto, arrolada pro Taparel defender, a bola levantada pro Cleiton, leva a marcação do Elcio com ele, ainda o Cleiton vai no fundo, bateu prensado, olha o Reinaldo voltou, entrou batendo ele, no bate e rebate! Gol do Atlético! Euler, 12 e 25! Furou lá o Luciano, vai o Reinaldo, olha o Reinaldo, olha o Reinaldo, chegou na área, Reinaldo, bateu na trave, olha o Euler, mandou pra fora! A bola bateu na trave do Reinaldo, na volta o Euler, meio desequilibrado, mandou pra fora! O Dinho veio, já ficou batido, Bezerra, tentou a jogada, olha o Flávio, bateu na trave e não entrou, Taparel salvou! Quase, quase, quase o Paraná chegou nessa bola! Cleiton pegou bem pro Euler, chegou bem o Euler, abriu, pode fazer o segundo Euler, bateu na trave! Paulo Roberto, vai pro cruzamento, goooool, Fábio Augusto, no cruzamento do Paulo Roberto! Fábio Augusto ganhou bem a parada, ganhou o Paulo, Fábio Augusto, fechou o Reinaldo, fechou o Reinaldo! Fábio Augusto, goooool, laço do Atlético, uma jogada sensacional de contra-golpe! Reinaldo, 28 minutos, cumpre a promessa! Prepara-se o Paulo Miranda para a cobrança, na volta pro Bezerra! Uma levantada por cima pro Flávio, bateu na trave! Vaguinho ganhou o Paulo Roberto, entrou o Paulo Roberto, pode sair o quarto! Regi salvou! Mas numa grande chegada do Paulo Roberto! Luciano foi pra área, segundo poste, como sempre o Flávio! Olha a cabeçada e gol! Gol do Paranaclube! Na cobrança de...